Galera, eu tô aqui, prestes a começar o vídeo. E olha isso. E aí, mano? Ele tá ali, mano, amarradão, velho. Ele tá cheio dos ursinhos ali, ó. Esse daqui é o fufufi dele, ó. Aqui embaixo tem outro, ó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. E aí, Crisão? E aí, irmão? Tudo na paz. Tá de boa, meu irmão? Tudo suave na nave, meu chapa. Minha mãe acabou de mandar mensagem, irmão. Você é louco, cachoeira. Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo, pessoal. Um pouquinho a gente engasga mesmo. Cá estamos aqui com o Dollify no canal novamente, galera. E eu vou lançar o desafio pra vocês. Deixa muito gostei nesse vídeo aqui, senão vai ser o último vídeo de Dollify no canal. Que triste. Então, galera, vamos explodir aquele gostei, porque quem deixa gostei aparece na tela que nem essas três pessoas maravilhosas aqui, ó. Que tá aparecendo aqui na tela. Olha só que pessoas vendo as coisas maravilhosas. E eu vou fazer o seguinte. Deixou gostei? Agora poste uma... Galera, eu quero uma frase de positividade aqui embaixo nos comentários. A frase mais legal, as quatro melhores vão estar aparecendo no próximo vídeo, tá certo? Então, comenta aí. E vamos lá. Vocês já viram do título? Hoje nós vamos estar fazendo ele. Olha só! Ele, o Whindersson Nunes, galera. Eu tive a oportunidade de trocar ideia com o Whindersson uma vez só. Enquanto meu canal perdeu 600 mil inscritos. Mano, isso já aconteceu na minha vida, galera. O coração... Palpitou, meu irmão. Mas... Só era o Whindersson. Mas tá certo. O Whindersson veio todo brother. Pô, mano. Que que aconteceu, tal? Quer ajuda? Whindersson. Beijo pra você, meu irmão. Então vamos fazer o Whindersson aqui e vamos lá. Vamos lá. É, vamos lá. Ele tem um olho castanho. Já tô avistando aqui. Ele... Ele tem... Não, não. Ele é assim... A sobrancelha dele é bem grande. Já tá aparecendo Whindersson. Não. O Whindersson é esse. Acho que é esse. Beleza. Agora, o cabelo, galera. Eu tô me inspirando nessa foto aqui, ó. Do Whindersson. Caso você não conhece o canal dele, é esse daqui, ó. Que tá aparecendo na tela. Na minha opinião, ele é um dos gênios do YouTube, mano. E, mano, você tá ligado. Pra elogiar alguém aqui, o negócio aqui é brabíssimo. Tá certo? Então... Vamos lá. Eu acho que é esse daqui. Ou... Esse daqui. Não. Ele tem... Deixa eu ver. Olha só. Esse daqui, mano. Tem até frangido. É esse, moleque. Então, vamos lá. Vamos lá. Espera aí. É... Agora a cor do cabelo. Não. Você não é coringa, não. Eita. Não. Você não é MC Brinquedo, não. Espera aí. O Whindersson tá com umas luzes, às vezes. Às vezes, não. Ele é uma metamorfose ambulante, né? Como diria... O Whindersson tem barba? O Whindersson não tem nada no rosto. Ele é tipo eu, meu irmão. Não tem nada no rosto. Se bem que nessa foto aqui tem, hein? Tem algumas fotos que ele tem, mano. O Whindersson tá barbado, meu irmão. Vou colocar uma barbinha assim nele só pra ficar diferenciado. Agora, ele gosta muito de regata, velho. O Whindersson... Ou ele tá sem camiseta ou ele tá de regata. Então, vamos lá. Vamos lá aqui, ó. A regata... Deixa eu ver uma cor aqui. Olha, tem essa daqui que é vermelha. Aê, meu irmão. Mano... Até que ele ficou parecidinho, mano. Deixa eu ver... Whindersson... Aê, mano! Até a boca ficou igual, moleque! Cê acredita, mano? Curti. Curti. Só que agora veio o desafio, mano. Não vai dar pra escrever o nome dele aqui. Whinders... Falei? Falei que não ia caber o nome! Mano, esse aplicativo tá de... né? Tá, 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 tá... Tá de... De... Palhaçadinha com nós. Aqui, ó. Whindersson. Só que não poderíamos deixar de fazer... Ela! A primeira dama! Luís... Luísa... É Luísa Sonza? Acertou. Fala! Nome difícil, meu irmão. É pequeno, porém difícil. Então, vamos aqui, ó. Olho. Eu preciso avistar. Eu vou me inspirar nessa foto aqui, galera. Tá aparecendo. Olho azul. Olho azul aqui. Beleza. Tem os cílios... Ai! Deixa eu ver. Sobrancelha. Fininha. É fininha? É fininha. Loura. Aê, meu irmão. Juro pra você. Tô me empenhando no Dolly Fai. Tô ficando profissional nisso. Só que cada vídeo que a gente faz, a gente coloca uma listinha ao Dolly Fai. Vamos implementar isso daqui, né? Ainda tô esperando o óculos escuro. Tô esperando a atualização, Dolly Fai. Tá ligado, né? Tem que pôr um óculos escuro aí, pra ajudar nós. Agora, o cabelo da Luiza... Ele é... Dividido. Ele é tipo esse daqui. Na foto, acho que é esse que tá. Só que aqui, ó. Com mais volume. Mais volume que fala, né? Mais volume. Aqui, ó. Aê, moleque! Pera aí... Agora... Aqui eu não tô vendo a roupa... Aqui, ó. Vou colocar a roupa preta. Mano, o vizinho de cima tá fazendo barulhão. Tá não, Crisão? Olha lá. Eita, nóis. Cheio de sono. Cheio de sono, né, Crisão? Fala aí. Tá cheio de sono? Sim. Amanhã eu acordo cedo para fazer minha corrida matinal. É isso mesmo. Eu tenho certeza, Cris, que é isso. Nossa, mano. Tá com muito sono, né? Olha aqui pra mim. Ô, o que você comeu hoje? Uma ração deliciosa de primeira qualidade. Tava gostoso? Estava ótimo. Então tá certo, mano. Isso que conta. É isso que conta. Então vamo lá aqui, ó. Pera aí. Aê, meu irmão! Agora, vamo colocar... Deixa eu ver. Aqui. Aqui, aqui. Essa boca, eu acho. Mano, eu sou muito ruim de perceber como que é a boca do polvo, mano. Daqui eu vou inventar, mano. Eu vou inventar. Aê, beleza. Será que dá pra gente... Olha só. De ouro. Vou colocar esse daqui, que o cinzinho aqui é menos chamativo, né? Usa brinco? Usa brinco. Vamo ver. Não. Não. O brinco não vai ficar legal por cima do cabelo, né, meu irmão? Por quê, Dolly Fire? Você coloca um brinco de gatinho preto e você não me coloca um óculos escuro, meu irmão. Aí você tá avacalhando um rolezinho, né? Mas, galera. Aqui, ó. Vamo escrever agora. Luiza com S? Luiza Sonze. É porque se eu não vivesse ela... Não dá pra escrever o nome do polvo. Mas, galera. Olha só todas as pessoas que já fizemos aqui, ó. No Dolly Fire. Olha só tantão de gente, meu irmão. Tá faltando alguém? Comenta aqui embaixo do vídeo, que eu quero saber quem que tá faltando, tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Lembrando que tudo que nós fazemos no Dolly Fire aqui é brincadeirinha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele gostei. Ainda dá tempo. E aqui no final tem dois videozinhos pra você, né? Continuar gostando do Manopo. Então clica aí no videozinho e assiste. Crisão! Já dormiu, meu irmão. Já dormiu. Sonecou, mano. Em cima do Fifofi. Tá certo? Um beijo. Um abraço. Tchau. Eita. E aí? Oh. E aí? No seu nariz. Nem tá relando ó, a cabecinha. É. É. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí